Fala comigo É isso aí rapaziada Tô aqui com o Saad Dá um salve aí Saad Um amigo da CBRR Suzuki Aquilo é mais Reds, Red 1000 Tem mais aí, tão chegando Essa bicicleta aqui é aquela que voa, tá? Vambora E a gente tá dando aquele rolezinho Hoje é carnaval aqui no Rio de Janeiro Mas é carnaval de abril, tá? É carnaval de abril Deixa eu ver aqui Eu não sei quando esse vídeo vai empurrar, tá galera? Porque tem muito vídeo na frente Hoje é dia 21 de abril 2022 No Rio de Janeiro o carnaval foi julgado por essa época aqui E vamos que vamos, né? Dando aquela acelerada dizendo assim Cheguei, ó o peão, ó o peão Cheguei, cheguei Com a proteção de papai do céu Deus abençoando o nosso rolê Graças a Deus Tudo tá certo Vamos passar aqui agora pelo baixo Leblon Ó a bicicleta aí, ó a bicicleta aí Ó o coroa, ó o coroa Olha aí Olha aí É o Saad, rapaz A Saad tá dando um milhão nessa bicicleta aí Ó o Saad, ó o Saad Mandando ver Só tem moto top E essa bicicleta aí E essa bicicleta aí Que dá 100km por hora Essa bicicleta aqui dá 100km por hora Olha a reação da galera aí Vendo as motocas, ó Ih, gostou dele? Aí, ó Gostou de você Aquela causadinha aqui no baixo Leblon Aquela causadinha no amor Na simpatia Ai, tu viu? A mulher disse que eu quero o Saad Eu quero ele Falou A mulher se apaixonou Ô Saad A mulher queria o seu contato É? Que sério, pô A mulher falou Eu quero ele ali O da bicicleta Se apaixonou por ele Saad tá arrasando os corações E não é filha não O cara foi pegar o contato do Saad Saad não deu não Aquela causadinha, hein? O pessoal tá animado no carnaval Quem é que tá cortando? Ele que tá cortando? É Aí Tá com o ronco bonito, hein? Vamos reto aqui, ó Aí pega a praia Pessoal, deixa o like aí Esse vídeo merece o like Fortalece daí Que a gente fortalece Fortalece daqui Se inscreva no canal Clica no sino Ative todas as notificações E vamos que vamos, hein? Aí Diretão Essa é a Sred? Sred Sred 1000 Paulo Paulo e o filhão Escapamento da Power Tá bonito 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 Tá, né? Graças a Deus Obrigado, Jesus Obrigado Ó a cena bonita Sred do meu lado CBR Um amigo aqui também Vamos embora que abriu Vamos que vamos, hein? Que o rolê tá bonito Ó o farol Ó o farol Tem uma galera aí Da terceira idade Que dá um exemplo de vida Aí, ó Curtindo a motolaca Ali na frente, ali, ó Ainda botou um Um pisca no farol da moto, meu irmão Que é um luxo Ó o coroa Ó o coroa Esses dois são uma figura Aí Calma, Saad Ó o carol, ó o carol Eu tô no avento, tá aqui Ó a redução Esse quick tá bonito Vamos, hein? Bora, hein? Bora, hein? Como que vamos? Cara, quando dirige mal É assim, tu vê Por isso que eu não saio passando direto Eu vou com cautela Ih, passou direto Se empolgou, olha lá Foi embora Nosso amigo aqui Da Kavazaki Kavazaki Ninja Kavazaki Ninja Com a Krapovic Tá bonita Vamos que vamos Vocês estão vendo aí Percebendo que tá cheio aqui, pessoal Como eu falei Ele foi embora Tá cheio aqui Eles já foram já Estão perguntando cadê ele Cadê o coroa O coroa foi embora Os dois Por isso que tá bem cheio Se... O... 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 A moto morreu do nada O pessoal abriu, obrigado O pessoal abriu, a moto morreu do nada galera Do nada Essa moto acorda depois de 6 mil giros Até 6 mil giros A pilotagem dela é bem segura É muito forte Diferente por exemplo de uma Ducati Que já anda acordada o tempo todo Essa moto não vai acordar depois de 6 mil giros Eu até acho bacana porque É mais seguro até para quem é um pouco inexperiente De moto de alta cilindrada Mas Depois de 6 mil giros Essa moto aqui é um cavalo brabo Você viu Os dois foram embora Vamos ver se eles pegam eles E aí 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 E aí